E hoje, pra aproveitar essa data tão especial, né, que é o Dia dos Pais, comemorado amanhã, está aqui ao meu lado a psicóloga Juliana, pra falar exatamente sobre esse assunto. A importância do pai na vida de uma criança. Bom dia, Juliana! Bom dia! Obrigada, né, por você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e queria também te dar os parabéns pelo seu aniversário. Obrigada! E eu nasci no Dia dos Pais, Juliana, você acredita? Que coisa! E eu nasci no domingo, Dia dos Pais, obrigada. Eu li um artigo que em 1960, 10% das crianças, apenas 10%, viviam sem a figura do pai em sua casa. E que hoje são 40% que tem essa questão de não ter a figura do pai em sua casa. São vários os fatores que levaram a isso, não é mesmo? É, a gente vê que o modelo dessa estrutura familiar de 1960 pra hoje mudou muito. Então, essa figura paterna ali, o pai dentro de casa, hoje já não é o modelo predominante mesmo. Aquela modelo tradicional que a gente tinha na década de 1960, que era o pai, a mãe e os filhos, já não tem mais hoje. Já não é... Mesmo porque hoje tem muita mulher, né, que quer ter uma produção independente, não é? Tem as produções independentes, tem as separações conjugais, né, tem os novos arranjos, a gente chama familiares, e que não é mais essa estrutura. Então, essa figura paterna é muito importante pra criança, porque é a que vem falar, que vem colocar esses limites, né, as regras pra essa criança. Num lar tradicional, né, digamos assim, com pai e mãe, como é que a criança vê a figura do pai? Que hoje a gente tá falando em relação ao Dia dos Pais. Na verdade, a gente tem que entender que, pra uma criança, a figura materna e paterna, quando você pergunta do pai, o pai é essa referência mesmo, daquilo que pode e que não pode. Ele entra nessa relação, não inicialmente da criança muito bebê, porque essa relação é mais materna, de cuidado. Quando a gente fala de relação materno, você fala de cuidado, de doação, de troca, né, então até uma certa fase da idade, esse pai não existe pra essa criança, né, e quando vem esse pai e entra nessa relação e passa, então, a gente chama até isso em psicologia de triangular, né, a criança começa a perceber que não é nesse mundinho dela, não existe só ela e a mãe, existe uma terceira pessoa que vai tá ali colocando regra, né, que vai tá fazendo uma troca entre os três ali, que essa mãe vai olhar pra criança, mas também tem um olhar pra esse pai, é muito importante, né, esse conjunto, essa tríade aí, ela é de suma importância. E você acha que a maioria dos pais hoje estão desempenhando esse papel que é do pai? O que eu vejo hoje é como você disse na pesquisa, né, a gente tem um número muito maior de famílias sem essa figura paterna, sem esse pai dentro de casa. Até mesmo porque tem mãe que decide ter uma produção independente, né, então... É, tem os casos de separação, tem os casos da mãe, né, essas figuras familiares monoparentais, que a gente chama que é só uma figura, ou o pai ou a mãe, né, existem várias, é muito diverso, né, essas estruturas familiares hoje em dia, diferente de 1960, onde tinha essa família mais tradicional, como você falou, pai, mãe e filhos dentro de uma casa, né, hoje é muito diverso mesmo essa estrutura, mas o que eu tenho a dizer, assim, que o pai hoje, eu acho que até em relação a essa mãe sair pra trabalhar, ter muitas vezes se estender no período do trabalho, né, esses pais, eles, essa terceira jornada de trabalho, que seria no período da noite, muitas vezes a mãe está trabalhando. E quem faz esse cuidar do filho, cuidar, fazer a janta, dar o banho, a tarefa junto, é o pai. Então, ele entra também numa figura de cuidado, e por não ter tido esse modelo do pai dele, ele acaba se reinventando e se descobrindo, porque não existe um modelo. A gente tem um modelo de mãe de cuidado, mas a gente dificilmente teve um modelo de pai de cuidado. Então, esses pais hoje em dia estão entrando nessa relação com os filhos, no sentido de cuidar, mas sem um estereótipo, sem uma rigidez. Então, o pai que participa... Sem dúvida, eu ia falar pra você deixar um recado, mas o recado já foi dado. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada você, mãe.